Edson Aparecido dos Santos Membro nacional do partido Você não tem vergonha na cara, não? Você não tem vergonha na cara, não? Deixar o presidente Aécio Neves Flagrado, gravado, preso E afastado pelo partido, mandar No partido Pede pra sair Pede pra sair Se não o fizer, o senhor é tão bandido Quanto o seu presidente